Dois clubes tradicionais do Rio de Janeiro vivem momentos bem distintos neste ano de 2014. Pois é, o Vasco festeja o retorno à primeira divisão. Já o Botafogo tem 99% de chance de cair pela segunda vez para a segunda onda. Angústia. Alívio. O mais importante é que está na primeira divisão e nunca mais voltar para a segunda. As torcidas de Vasco e Botafogo parecem viver momentos diferentes, mas as aparências podem enganar. As duas vivem de esperança. Os botafoguenses sonham em se livrar de um rebaixamento que parece inevitável. Já os vascaínos esperam por um time à altura de suas tradições na volta à elite. A história recente dos dois clubes tem muitas coincidências, mas para explicar, é preciso voltar quase 12 meses no tempo. Dezembro de 2013. Enquanto o Botafogo comemorava o retorno a Libertadores, depois de 18 anos, o Vasco sofria com a segunda queda para a Série B em sua história. O início de ano foi bem parecido. Em abril, o alvinegro foi eliminado ainda na fase de grupos da competição continental. No campeonato carioca, a caravela vascaína afundou no último minuto. Sofrimento. Expressão que também pode descrever os últimos meses nos dois lados. A cada derrota, a cada ponto desperdiçado, o desespero aumentava. No Botafogo, o então presidente resolveu afastar quatro dos principais líderes do elenco na tentativa de se manter na primeira divisão. A decisão não surtiu o efeito esperado. A falta de vitórias deixou claro. O problema era maior. E a missão se tornou um fardo para aqueles que ficaram. A equipe está concentrada para ir para Santos e vencer e permanecer vivo ainda até a última rodada. No Vasco, a necessidade de voltar à elite derrubou o técnico Adilson Batista e caiu sobre os ombros de um velho conhecido, Joel Santana. Mesmo assim, o time parecia estar de mal com as vitórias. A sofrida classificação à Série A veio só na penúltima rodada, diante de um maracanã lotado por um sentimento que nunca parou. Não tem preço. É isso que ainda dá vontade. Tem hora que eu penso em Pará, mas que dá vontade de você continuar depois dessa situação toda de cobrança, mas é isso que engrandece. A turbulência política em ano de eleição também afetou a ambos. De volta ao comando do Clube de São Januário, depois de seis anos, Eurico Miranda é a imagem de um Vasco polêmico, mas vencedor. Os adversários do Vasco estão perdendo o respeito pelo Vasco. Eu, o meu Vasco, o Vasco que eu conheci, os adversários do Vasco jogavam contra o Vasco com o maior respeito. Tem que voltar a ter respeito pelo Vasco. Eleito para substituir o contestado Maurício Assumpção, Carlos Eduardo Pereira terá a dura tarefa de reerguer um Botafogo esfacelado. Chega de humilhações. Eu acho que esse ano de 2014 foi extremamente duro para a nossa torcida. Pior participação em campeonatos cariocas, pior participação em libertadores, eliminação de Copa do Brasil, pior participação no brasileiro. Então, realmente, nós temos que virar essa página e marcar um reencontro, não com o novo Botafogo, mas com o velho Botafogo, que todos nós aprendemos a amar. Esperança. Palavra que une estes dois gigantes do futebol brasileiro.